Será que tá gravando essa meada, meada, meada? Tá, tá gravando. Nossa, porque tá bem baixo. Agora acho que piorou. Ai, vou fazer correndo pra trás. Agora melhorou. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu falar. Hoje eu vou estar gravando um vídeo falando como que tá sendo a minha experiência utilizando o iPhone 8. Tô gravando com o iPhone 4. Por quê? Esse meu celular eu ainda não arrumei. O iPhone 6S. Então vocês vão sofrer na minha mão utilizando esse produto, esse iPhone 4, agora. Porque preciso gravar, né? Pra trazer conteúdo pra vocês. E eu ainda vou arrumar esse daqui. Mas ainda não tá rolando. Então vou gravar com o iPhone 4. E é isso, tá? Vai ficar um pouco menor a qualidade. Mas é isso, né? O que dá pra fazer. Então, assim, vamos lá. Hoje eu vim trazer pra vocês falando como que tá sendo minha experiência com esse iPhone 8. Tá? Essa daqui. Essa daqui é o 8 Plus. Ele ainda é vendido normalmente nas lojas americanas, flash shops, as lojas, enfim. Ele tá saindo por R$3,500. Eu acabei comprando da minha esposa e do meu primo o aparelho de celular. Ela queria vender pra mim. E aí ela me vendeu por... Acho que foi R$2,500. Eu não lembro. Porque ela só pra mim pagando do jeito que eu posso. Enfim, falta R$600 parcelas. É, R$600 não. Falta R$600 pra me terminar a parcela. De pagar ele inteirinho. E aí eu vim trazer aqui pra vocês. Bom, na primeira semana a tela de trás aqui trincou que é de vidro e caiu aqui na minha cama tipo, bem baixinho. Só que o piso meu era de cerâmica. Aí não sei, tipo deu impacto, trincou inteirinho. Preciso trocar. Mas assim, é muito caro pra trocar uma traseira. É um absurdo. Então fica assim por enquanto. Bom, é... Pra mim não foi útil tá trocando desse daqui pra esse daqui pois esse daqui vem em 7 megapixels de câmeração e tal e a traseira é duas câmeras de 12. Esse daqui vem em câmera de 5 e aqui... Não, aqui é de 12 e aqui é de 5. Tá? É uma câmera muito boa. Só que esse daqui o foco dela é melhor. Enfim. E como eu gravo bastante vídeos tiro bastante fotos pra mim é bem útil. Tá? Então vamos lá. É... Comparação. Eu ainda vou arrumar esse daqui, tá? Porque ainda ele é muito bom. Muito útil. É o 6S ainda. O 6S ele tem 2 GB de memória RAM e esse daqui ele tem 3 GB de memória RAM. O iPhone 4 que eu tô usando ele tem 512 megapixels. É... 1 MB de memória RAM. Ele é bem pouquinho. Só que como vocês estão vendo ele é um bombom que é bragalho. É... Esse daqui ele tem carregamento carregamento sem fio. Celulares que tem já ou a traseira de vidro já tem carregamento sem fio. Tá? Eu acho que o iPhone a partir da... dos que... que é de vidro tirando a linha 4 já tem carregamento sem fio. Tá? Esse daqui também é a prova d'água. Mas eu não vou testar... não tem nem como testar porque tá trincado e entra água. Né? Mas é... Ele é comprovado quanto a... é... poeira água enfim. Esse daqui ele tem 64 GB. 64 GB pra mim é... o suficiente. Dá pra manusear. Tudo bem que eu tenho que ficar pagando os vídeos. Mas isso é normal. Tem bastante aplicativos nele. E... o touch ID dele não afunda. O touch ID dele é por toque. Tá? Então ele dá uma impressão que tá afundando mas não está. E esse daqui também ele tem o... a linha 3D touch que também foi descontinuada do iPhone. E ela é muito boa. Eu não uso mas ela é muito boa. Tá? Pelo que eu tô vendo parece que o Android tá com a suprição agora. Mas no iPhone já tiraram. É... A câmera dele é muito boa. Tá? Como vocês estão vendo. A traseira também. Ó. parece que foi boa. Enfim. É... Tem a câmera retrátil. É... De retrato. Então ela é uma câmera muito boa também. Tá? ele filma em 4K. Tá? Esse daqui ele filma em 4K em 60... é... freps por segundo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de utilizar ele só que ele consome muita bateria... muita... Ele esquenta muito rápido atrás. Aí o celular tem que... fica muito quente aí ele tem que esfriar. mas ele grava o vídeo até em 4K em 60 frames por segundo que dá uma diferença imensa. E o câmera lenta ele grava até... Ele grava em 1080 a 240 frames por segundo. Tá? Tá? Tipo assim, a bateria dele é muito grande e é bem resistente. É... Acaba mais rápido às vezes porque eu mexo muito às vezes eu não deixo carregar 100%. Mas assim a bateria dele é excelente é perfeita. A tela dele é perfeita também. Ah... O que mais? Que eu posso falar a tela dele é essencial. Tipo é um tamanho ok. Eu já não me acostumei... Acho meio estranho. Tipo no começo quando eu peguei eu achava o tamanho de um tablet. Esse daqui pra mim já é pequenininho. Entendeu? Mas eu já me acostumei com essa tela. Pra mim é normal. Ah... Eu achei que eu fosse estranhar porque eu saio bastante na rua ou ando muito com o celular na mão. Enfim. Mas eu já me acostumei. Não me incomoda. O... Touch ID dele é bem rápido. Peraí. Ah, é porque eu já... Peraí. É bem rápido. Ah... Tenho pagamento de aproximação. De aproximação. Eu uso o Next. Então eu consigo pagar. Esse daqui eu não sei se tem o 6S. É... Mas eu uso bastante o do Next. Normalmente eu saio sem cartão. Só saio com ele. É... Dois toquezinhos. Que a tela fechada já abriu o cartão do Next. Eu já... Eu só consigo e já pago. É excelente também. Funciona 4G. E é isso. Tipo assim, minha experiência com ele faz o que? Uns... 6 meses. 5... 5... 5... 5... 4 meses. 5... 4 meses que eu tô com ele. E tá sendo excelente. Quero comprar agora um carregador sem fio. Só pra me deixar ele assim na mesa. Que ajuda bastante. Mas assim, é um celular muito bom. Câmera muito boa. Ele não trava. Tipo assim, perfeito. Não tem o que falar. Não tem o que reclamar. Eu vejo uma cena, gente. Às vezes, fica assim, será que compensa indo o iPhone 610? Gente, funciona. É um celular que funciona. Ai, às vezes, é. O povo fica muito... Tem que sempre ter do último. Não. Às vezes, não precisa ter do último. Ele é um celular de 3GB. É um iPhone. iPhone 610 daqui ainda vai durar uns 3, 4 anos ainda. Se eu tiver um cuidado excelente com ele de atualizações. Perfeito. Não tem o que tá falando. O que é mais que eu posso falar pra vocês? É isso. Eu acho que ele é perfeito. Ele não trava. Ele consegue gravar meus vídeos. Edita os vídeos pelo iMovie. Ele renderiza rapidinho. Ou o Adobe. O editor do Adobe também. Às vezes, ele rapidinho. A gente não tem que estar falando não. O celular é perfeito. E assim, tem muita gente que fala se essa é que compensa. Mas não vai estar um preço tão caro assim, um aparelho. Por exemplo, eu recentemente comprei um tablet pra me ajudar a anotar coisas pro canal. Paguei 250. Tô tendo um prejuízo enorme com ele. Tipo, é um tablet que tem que ser o básico do básico. Não pode ficar instalando muito aplicativo. Não pode mexer muita cinta. Ele já trava, já fecha. por exemplo, eu vou lá e você compra um Android. Ai, paguei 60 reais. Passa uns meses e já tá travando, já tá bugando. Aí, se você compra uma linha mais Premiere, que tem tanto o iPhone como a Samsung, tem a linha Premiere, que é a linha mais de primeira linha. Vamos dizer assim. Já tem um desenvolvimento melhor. Então, compensa. é o S8, o S10, essas coisas assim. S8, S7, S6. Acho que essa linha já é Premiere. Então, se você já compra, já é outro desempenho, outra performance. Então, compensa. Ah, compensa comprar um iPhone? Eu gosto. Tô gostando bastante. Já é o terceiro. Já tô tendo só esse daqui. E tô gostando bastante. Não tem que estar reclamando. É super. resposta excelente, tela excelente, câmera excelente, gravação excelente, a bateria excelente. Ah, não sei se essa, ela é fraca. A bateria dele acaba muito rápido, porque é menorzinha. Essa daqui não. Ela já é bem mais proporcional, maior. E ela dura bastante mesmo. Bastante, bastante. E é isso, gente. Não tem que estar falando. É um aparelho excelente. Indico, indico muito. Você comprar um iPhone Plus, ah, é muito caro. É um aparelho que vai durar muitos anos. eu indico você ter cuidado onde você está e onde você vai, que é um aparelho caro. Mas assim, perfeito. Você não vai se arrepender. Tá? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Deixa esse like aqui pra mim. Se inscreve no canal. Espero que tenha esteja focado na minha cara e focado no aparelho. Sempre tem no Mercado Livre, Alix, alguém vendendo o aparelho. Troca fone, eu não indico você estar comprando o aparelho lá. Já não tive uma experiência muito boa com o 6S. E pelas informações que eu tenho, que eles mexem em tudo no aparelho. Não é bom. Sempre vai ter data de vencimento do aparelho deles. Então eu não recomendo. É que eu vou necessitar se comprarem o original, comprar realmente com alguma pessoa que já teve ou um semino novo pessoalmente. Mas contra o cafone não, porque eles mexem em tudo. Então já não indico. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal e até mais. Tchau.